A CIDADE NO BRASIL Ela lá, ela lá 74 74? É Poxa, parabéns, vó Obrigada Agora deixa eu falar com ela ali Qual o nome da senhora? Meu nome é Antônia Ô, dona Antônia Paz Amém A senhora não tava enxergando não, filhinha? Não, eu cheguei aqui com a vista toda embaçada Tava tudo embaçado Tava tudo embaçado, não tava vendo nada O que a senhora tinha nas vistas? Deu catarata Catarata? Eu tô com esse exame tudo preparado pra operar Mas devido dar anemia, eu não pude operar Olha só, gente Ela tava com tudo encaminhado pra fazer a cirurgia Mas aí como ela tava sofrendo com anemia A cirurgia foi adiada, não pôde ser feita Mas só que agora o médico dos médicos chegou na frente, gente A senhora tá enxergando, filhinha? Tô Tá me vendo aqui? Tô vendo Tá me vendo mesmo? Tô, graças a Deus O bispo aqui é grande ou é pequenininho? É pequenininho Ai, ai, ai Ele não falou uma coisa Ela tá enxergando, gente Glória a Deus Mas é pequenininho também não, vó Me ajuda aí, ó Eu sou grandão, né, não é? Glória a Deus Vem, peraí, peraí E de quem que é essa bengala aí? E a gravata do senhor é azul Ó, ela tá enxergando Tá de longe lá Amém Isso aí é de quem, o pastor? É dela, bispo É dela também? Sim, senhor Vou descer minha perna Que eu tenho fraqueza nas pernas A senhora tem ou tinha? Tinha A senhora consegue andar aí, minha vózinha? Eu consigo Anda aí, deixa eu ver, vó Ó Olha lá, gente Olha lá, o milagre é duplo Olha lá, minha vózinha andando Olha lá, ó E enxergando também Ô, vó Será que a minha vózinha consegue subir aqui? Será? Olha Olha lá, gente Olha a minha vózinha subindo Olha aí, ó Ei, vó Vem cá, me dá um abraço, vó Eu já posso ver A mão de Deus Descendo aqui Nesse lugar Eu já posso ver Um homem que foi enterrado Deus fazendo florescer Eu já posso ver Eu já posso ver Paralítico Andando Deus te restaurando Eu já posso ver Vózinha Sabia? Porque quando Deus faz um milagre Ela está enxergando Você está enxergando esse povo Olha aí, vó Estou Glória a Deus Estou enxergando todos E a cirurgia estava marcada Mas agora não precisa Porque Jesus já operou a igreja Está enxergando toda a minha vózinha Aí, ó Que bênção Estou contente pela senhora E, ó, daqui para frente É só milagre Só bênção agora Só recebe? Eu recebo Está vendo? Agora ela já vai voltar De boa, né? É, graças a Deus Para vir foi difícil Foi, mas chegamos Em nome de Jesus Você vê, ó Duas senhoras Né? Com dificuldade Mas vieram Uma ajudando a outra E essa daqui chegou Com aquela bengala, né? Porque ela não tinha forças Não tinha forças Aí tinha que apoiar E sem enxergar Tudo embaçado, né, vó? Como é que é? Para subir, para descer Não dava conta, né? Não dava Tinha vez que até caía Você viu como é que ela subiu Bonito ali, ó Porque o meu Deus tocou Está vendo? É assim que Deus faz É assim que Deus opera Que Ele realiza os milagres Porque hoje é terça-feira Do milagre urgente Eu vim domingo Vim hoje Hoje chegou o dia, né, vó? Parece que Deus já está Preparando tudo para mim hoje Que eu precisava chegar aqui Você vê como é que são as coisas, né, gente? Tudo é perseverança Ela já veio em outras ocasiões Mas hoje foi o dia que Deus marcou Para curá-la Nem sempre, às vezes, a pessoa recebe o milagre Já no primeiro dia Tem gente que recebe E outros que vão receber mais à frente Mas todos serão Abençoados, gente Hoje chegou o dia Ela perseverou Ela persistiu E aí o milagre, ó Minha fozinha Quem curou a senhora? Jesus Eu ainda falei para a minha filha Eu vou lá no após Que eu vou receber minha cura lá Eu creio Toda vez que eu falava Aí eu consegui Ela me trouxe Obrigado a senhora Ter trazido ela Ó, você sabe que essa boa ação Que a senhora fez aqui, ó Deus abençoa muito a senhora também Amém As duas Fala assim Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Glorifica a igreja Obrigado, Deus abençoa muito a senhora